Música Oi, eu sou Marcelo Lima Jr. e você está assistindo o meu canal. Bom, para dar continuidade às receitas do especial de Páscoa, hoje eu vou preparar para vocês um copinho de chocolate recheado com mousse de maracujá e brigadeiro. Há muito tempo atrás, quando eu visitei uma cidadezinha perto de Florianópolis, eu ainda era criança, então eu fui com a minha família, a gente visitou uma padaria que tinha ali na região onde a gente estava hospedado e eu lembro que eu comprei, a gente provou esse copinho de chocolate encheado com várias coisas. Claro que eu não vou lembrar exatamente o que tinha nesse copinho, só sei que era uma delícia, eu nunca mais esqueci desse prato, desse copinho recheado e também nunca mais achei nenhum lugar para vender. Além de não lembrar exatamente o que tinha nesse copinho, eu também resolvi fazer uma versão com mousse de maracujá, porque também é uma versão muito legal para você apresentar, para você servir mousse de qualquer sabor, quando você for fazer ali para os seus amigos ou para a sua família. E fica uma delícia, fica incrível. Bom, espero que vocês gostem. Vamos lá? Bom, para começar eu derreti 200 gramas de chocolate meio amargo no micro-ondas e daí eu derreti ele de 30 em 30 segundos. Então é muito importante que você retire do micro-ondas a cada 30 segundos e dê uma misturadinha ali com a espátula para que derreta muito bem. Com ele derretido é só você colocar nos copinhos de plástico. Para fazer esses copinhos eu utilizei copos plásticos de 180 ml e deu mais ou menos umas 50 gramas de chocolate para cada copinho, então essas 200 gramas deram 4 copinhos. Daí para passar no copo você pode passar com um pincel de cozinha mesmo e daí vai passando ali em todo o interior do copo até cobrir totalmente. Daí você vai deixar numa bandeja ou numa tábua, eles virados de ponta cabeça para que o chocolate meio que escorra e também não fique na parte de fundo ali do copo muito grosso de chocolate. Daí é só você levar para a geladeira por mais ou menos uns 5 minutinhos para que o chocolate firme ali no copo. Bom, daí depois que endureceu o chocolate no copo você vai retirar da geladeira e vai passar mais uma camada de chocolate. Daí é só você cobrir ali totalmente de novo o interior do copo e daí nessa hora de você voltar para a geladeira não precisa mais colocar ele virado para baixo. Daí você pode colocar ele virado para cima porque provavelmente essa segunda camada não vai ser muito grossa então não vai escorrer tanto chocolate para a parte de baixo. Bom, enquanto está na geladeira você pode ir preparando o recheio. Daí o recheio é aquela mesma história de sempre que você pode rechear com tudo o que você achar mais gostoso com Nutella, com brigadeiro branco, com várias coisas e nessa versão eu fiz com um brigadeiro de chocolate e também um moça de maracujá. Para o brigadeiro eu não vou ensinar vocês a fazer nesse vídeo porque eu já usei esse brigadeiro em algumas receitas aqui do canal então eu vou deixar aqui no card ou na descrição do vídeo o link para você acessar e conferir a receita. Mas é um brigadeiro bem fácil, só leite condensado, creme de leite e chocolate ele fica um brigadeiro mais cremoso que é perfeito para esse tipo de receita. Depois que você fizer o brigadeiro e deixar ele bem geladinho ali na geladeira daí você dá uma batidinha com a batedeira para que ele fique um pouco mais airado e fique bem mais legal para colocar ali no copinho. Para o mousse de maracujá é aquele mousse bem tradicional bem fácil que todo mundo já sabe é só você colocar no liquidificador uma caixa de leite condensado uma caixinha de creme de leite e também a polpa de um maracujá. O bom é que agora está na época do maracujá então você vai encontrar bem fácil e também bem em conta. No meu caso eu bato ele ali com as sementes mesmo no liquidificador porque a lâmina do liquidificador vai triturar muito bem as sementes então não vai ter nenhum problema. Até porque fica um azedinho a mais e uma textura bem legal no mousse e também fica bem bonito. Mas se você quiser você pode peneirar ali a polpa e tirar mesmo só a polpa do suco ali só o amarelinho sem as sementes e colocar ali para bater no mousse. Bom, daí é só você bater muito bem no liquidificador ali na velocidade máxima e está pronto o seu mousse de maracujá. Nesse momento provavelmente a sua caixinha ali de chocolate já vai estar bem firme então você retira da geladeira e desenforma. Para tirar o copinho o interessante é você cortar um pedacinho ali da borda do copinho de plástico e daí puxar para que ele rasgue e não quebre o seu copo de chocolate. Para falar bem a verdade a primeira tentativa ali o chocolate quebrou então eu só vou fazer três mas porque eu tentei de outra forma mas a forma mais fácil mesmo é só você dar um cortezinho ali bem pequenininho e puxar o copo que sai facilmente. Daí para rechear eu coloquei duas colheres de sopa de brigadeiro que a gente tinha feito ali e também eu completei o restante com o mousse de maracujá. Daí é legal você deixar um tantinho ali um espacinho no final para a gente poder fazer a decoração. Daí com o mousse no copinho é só você levar para a geladeira e deixar por mais ou menos umas duas horas só até ele firmar. Quando você ver que firmou já está bom. Mas no mínimo mesmo umas duas horas acho que já é o bastante. E agora eu tenho uma dica extra dessa receita não é uma receita extra não é só uma dica mesmo. Se você preferir não fazer o copinho de chocolate ou por achar que não gosta que não acha legal ou também que é um pouco mais difícil você pode servir facilmente esse mousse de maracujá na casca do próprio maracujá. Daí é só você retirar aquela pelezinha que fica ali na casca no interior da casca dá uma limpadinha, uma lavadinha na casca e daí é só você rechear com o seu mousse. Super fácil, fica super bonito e tenho certeza que todo mundo vai adorar. Daí no meu caso, claro eu coloquei um pouquinho de brigadeiro de chocolate e completei com o mousse, né para ficar igual ali o do copinho. E também é o mesmo processo é só levar para a geladeira e deixar até endurecer por mais ou menos umas duas horas. Bom, depois para servir depois de firme eu coloquei mais um pouquinho de polpa de maracujá por cima que fica muito bonito e também bem mais saboroso que dá um azedinho ali para todo o prato. mas se você quiser também pode colocar sem as sementes eu já vi algumas coisas na internet que o pessoal faz umas gotinhas de chocolate para aparecer a semente daí você pode comer mas também eu gosto com as sementes eu até como as sementes também. E depois, claro é só você servir. Bom pessoal como sempre espero que vocês tenham gostado dessa receita é uma receita super prática e fácil você pode colocar qualquer moça qualquer recheio nesse copinho pode ser até com morango chocolate suspiro que fica uma delícia e todo mundo vai adorar. Se você fizer essa receita não esquece de postar no Instagram com a hashtag paladariando ou a hashtag marcelo lima jr para eu dar uma olhadinha e também curtir. Bom, não esquece que os ingredientes para você fazer estão tudo embaixo na descrição do vídeo é só conferir ali embaixo e também não esquece de curtir o vídeo se você gostou se inscrever no canal para não perder nem o próximo vídeo deixar o seu comentário aqui embaixo e compartilhar o vídeo para todo mundo conhecer o nosso canal eu vejo vocês no próximo vídeo tchau, tchau